Dois policiais militares responsáveis pela escolta do vice-governador ficaram feridos em acidente no interior do estado. Destaque do AN 24 Horas. Os dois PMs estavam em uma motocicleta perto da central de abastecimento no centro de Ipiaú. A moto bateu em um carro ocupado por três moradores de Ibirataia. Com impacto, os policiais foram arremessados, batendo no parabrisa do veículo. A guarnição fazia escolta do vice-governador Geraldo Júnior em um compromisso político. Os feridos receberam primeiros socorros do SAMU e foram encaminhados para o hospital de Jequié com suspeita de fraturas. Um incêndio nesta madrugada atingiu um mercado e a sede da polícia militar na cidade de Caraíba, sudoeste da Bahia. Os próprios policiais que estavam no pelotão conseguiram debelar chamas, mas os estragos foram grandes, com perda de alimentos e de equipamentos. Há indícios de que um curto-circuito pode ter provocado fogo. Ninguém ficou ferido. Moradores de Vila de Abrantes, em Camassari, interditaram a BA 099 com pneus e madeira queimados no início da tarde de hoje. A revolta foi pelo atropelamento de Alessandra Santos dos Reis, de 40 anos, que morreu no último sábado. A comunidade cobra a prisão do condutor, que fugiu sem prestar socorro. A Polícia Civil informou que a investigação está sendo realizada. Professores da Rede Municipal em Salvador decidiram por paralisação de 72 horas de hoje até quinta-feira. A categoria fez uma mobilização no bairro do Comércio hoje para alertar sobre o 6 de abril, data limite para a negociação. A Secretaria Municipal de Educação informou em nota que vem mantendo o diálogo com os profissionais. O valor do reajuste pedido é de 60,99% e a oferta da gestão municipal é de 3,62%.